Fala, Player! Beleza, Will? Aqui você está no canal City Games. E hoje, Player, eu trago mais um vídeo para vocês de unboxing do primeiro acessório que eu adquiri da família PlayStation 5, que é esse aqui, o Pulse 3D Audio Headset Sem Fio do PlayStation 5, tá? Então, Player, mostrar um pouco aqui da caixa para vocês. Mostrar aqui primeiro a parte frontal da caixa, né? Mostrando o fone de lado aí. Desse outro lado, a gente tem aqui aperfeiçoado para a aula de 3D em consoles PlayStation 5, envolva-se em ambientes sonoros 3D, onde poderá sentir som acima, abaixo e também ao seu redor, tá? Aqui embaixo tem algumas especificações do conteúdo da caixa, acho que vocês conseguem ver aqui, tá? Então, Pulse 3D, Headset, adaptador sem fio, cabo USB, cabo de áudio e, isso aqui, materiais impressos. Beleza. Atrás da caixa a gente tem aqui, o verdadeiro som de seus jogos, duplos microfones ocultos, Aprimore com a tecnologia de cancelamento de ruído, bateria recarregável para até 12 horas de jogo, Controles de fácil acesso, ajuste as configurações de áudio e bate-papo com rapidez, isso é importante. E aqui embaixo, conecte, é, conector de 3,5mm, tá? Que é aquele, para você conectar no fone do celular, por exemplo, ou diretamente no fone do controle DualSense, Já, aí no caso é com fio, e protetores auriculares aprimorados, joga com conforto, adaptador sem fio, conecte e jogue com consoles Playstation 5 e Playstation 4. Cara, isso aqui é muito importante, porque eu não vou me desfazer do meu Playstation 4 por enquanto. Então, isso é bem bacana, o fundo da caixa, caso vocês tenham alguma curiosidade, é isso aqui. Bacana que tem o logo da Sony, né? Aquele logo da Sony do Playstation 1, inclusive. E agora, a gente vai para o unboxing, definitivamente, com a minha super faca. Beleza? Deixa eu diminuir só um pouco a câmera aqui, para ficar mais fácil para vocês. Então, vamos lá. Cara, que dificuldade que eu tenho. Beleza. Então, aqui, a gente já consegue abrir. Deixa eu ver até aqui. Então, viu? Bem embalado. Aqui, para vocês verem, ó. Aqui a gente tem o manual, vou tirando tudo aqui. Não vou ler o manual agora, tá? Depois eu vejo com calma. Aqui, desse lado aqui, a gente tem, acredito eu... Vamos abrindo as coisas aos poucos. Vou deixar para cá. Isso aqui parece, cara, aquela tortinha, aquela embalagem que vem a tortinha do McDonald's, né? Isso já mostra o quão gordinho eu sou. Vamos ver o que vem aqui. Bem maneiro. Tá, não tem mais nada aqui dentro. Parece show de mágica, né? Deixar aqui do lado. Aqui, a gente vê o conector P3. Esse conector aqui, player, ó. Vamos ver se ele vai focalizar. Focalizou aqui. Beleza? Um ali vai ficar no controle, né? E outro no fone e outro no device ali que você vai escolher. Isso aqui é o conector que vai no Playstation 4 ou no Playstation 5. Tá ruim de focalizar aqui, mas pronto. Agora focalizou. Aqui tem no meu dedo a mordida do meu cachorro. Deixa eu tirar esse plastiquinho aqui. Que tem um som do capitalismo, né? E aqui, ó. Tem... Não sei se vocês conseguem ver, mas tem o logo da Sony aqui. E é do tamanho de uma pendrive, praticamente. Tá? E a entrada ali, USB, tamanho de uma pendrive. Legal. Vou colocar aqui de lado. Deixa eu ver aqui. Isso aqui é engraçado que no Playstation 5 não veio o cabo USB-C. USB-C e veio no cabo. E veio aqui no fone de ouvido, tá? Então aqui é uma entrada USB. Bem padrão. Tá bem quadradinho essas entradas aqui, esses componentes. E aqui a entrada USB-C. USB-C pra conectar no fone de ouvido. Que o fone de ouvido, ele é USB-C. Também, carregamento rápido. Muito importante, né? Eu, sem dúvida alguma, a maioria dos devices já deveriam vir assim já há algum tempo. Deixa eu só me organizar com relação aos fios aqui. Então, bacana. Tá? Legal que esse controle você também vai, esse fone USB-C, você também vai, esse cabo USB-C, você também vai conseguir utilizar. Ali no controle DualSense, aqui tem outro manualzinho que mostra um pouco, deixa eu tirar aqui, dos recursos. Microfone oculto. Legal que está tudo em português, player. Então, é bem importante você ver que ele tem vários comandos ali. Chat Game, Monitor, Mute, Entrada de USB-C, Conector de Entrada de Áudio, Interruptor de Alimentação, que é o Ligue de Ziga. Bem bacana. Aqui atrás a gente tem um negócio do Playstation, que é um guia prática. E aqui atrás, tem todo o passo ali. Aqui, só pra vocês terem uma ideia do manual, de como que é. Então, aqui ele explica como que você conecta no PS5. E nessa outra parte, que é importante também, pra quem for adquirir outros dispositivos como o VR, você também vai conectar. E eu acho que ele foi feito também, player, o design dele pra você utilizar com o VR. Porque ficar com aquele negócio na cabeça é um pouco cansativo. E, de fato, eles devem ter pensado em tudo isso. Agora, vamos tirar aqui. Deixa eu focalizar um pouco de novo. Agora, foca aqui. Beleza. Deixa ele focalizar. Então, vamos lá. Então, vamos tirar aqui o fone. Não tem mais nada na caixa. Vou jogar aqui atrás. Ele vem desse jeito aí. Achei bem bacana a embalagem dele. Bem protegido. Vocês conseguem ver que tá bem protegidinho. E aqui, a gente tem de novo. Vou tirar essa coisa aqui. E já vou tirar o plástico aqui, que é o som do capitalismo. Ó. Beleza, já foi. Cara, ele é bem maior do que eu imaginava. Essa parte aqui, player, não sei se vocês conseguem ver aqui, tem uma textura, é grossa e é uma borracha. Isso aqui é uma borracha. Eu achei bem bacana. Como na haste ele não tem essa questão de você puxar, de você adaptar a haste de acordo com o tamanho da tua cabeça, de forma mais confortável. Ele tem isso aqui, isso aqui, não sei se vocês conseguem perceber, mas ó, conforme eu mexo, ele sobe isso aqui. Ele deve ter um tipo de um elástico aqui pra baixo. E ele puxa, ele se adapta automaticamente à cabeça. Eu não sei o quanto que isso é confortável. Aqui a gente tem o símbolo do Playstation. Bacana. Aqui tem as indicações de... Deixa eu ver se vocês conseguem enxergar. De L, né? Que é esquerda. E de R, que tá aqui, que é direita. Então, fácil de você localizar. Todos os comandos estão no fone da parte esquerda. Que estão aqui, ó. Então, vamos ver se vocês conseguem enxergar. Então, aqui tem a parte de cima que tem game. Se você clicar aqui, aperta uma vez, ele vai pra game. E você... Ninguém escuta mais. E você também não escuta nada do chat. Se você apertar aqui e você tiver algum chat, ele já vem pro chat. Tá? Aqui... Deixa eu ver o que que é isso aqui. Monitor. É uma alavanca que você mexe pra cima ou pra baixo aqui. Por exemplo, pra cá ou pra cá. Deixa eu ver aqui que eu tô no botão errado. Aqui, ó. Se eu mexe pra cá ou pra cá. Então, aqui você liga ou desliga o headset. O botão de volume aqui. Aqui, ó. Mais ou menos. Auto-explicativo. E aqui embaixo a gente tem o botão de... Deixa eu ver se vai mostrar aqui. O botão de mudo, tá? Não tá focalizando bem aqui. Mas é o botão de mudo, tá? De você ficar mudo. Então, os controles aparentemente fáceis, né? De mexer. Aqui a gente tem... Na realidade, esse monitor aqui, eu preciso entender o que é. Porque o botão de liga e desliga, ele tá aqui atrás, na realidade. Tá vendo? E aqui você tem as entradas de P3. P3, que é onde vai entrar aqui o fone de ouvido. E aqui o descarregamento do cabo USB-C. Tá? Deixa eu colocar na minha cabeça agora, só pra vocês terem uma ideia. Aqui tem mais, acredito, um buraquinho bem pequenininho aqui do lado do botão de liga e desliga. Que é esse aqui. Que aqui, possivelmente, deve ser o microfone. Tá? Tem o microfone aqui. E tem outro microfone, outro buraquinho aqui. Eu acho que vocês não vão conseguir ver. Mas tem outro buraquinho aqui, que deve ser a captação de microfone também. Eu vou colocar ali na minha cabeça, mas pra vocês terem uma ideia. Deixa eu levantar um pouco a câmera aqui. Pra vocês verem minha carinha gorda. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Beleza. Vou colocar o fone aqui. Eu não tenho a orelha tão grande. Ficou confortável. E até estranho essa parte aqui. Como eu sou um pouco cabeçudão, vocês veem que essa parte quase que encostou aqui na haste de plástico aqui superior. Essa parte de borracha que eu mostrei pra vocês. Se eu tirar, olha o que. Olha como que ele fica. Ele parece ser bem... Cabe em qualquer cabeça, olha. Ele estica bem, então... Ele é confortável. Ele não é pesado. Tá? Ele não é pesado. O design dele tem um acabamento bem bacana. Bem bacana mesmo. Não. Eu achei bem legal o player. Eu achei bem bacana. Agora é fazer os próximos testes pra saber se realmente ele é bem diferente de outros fones. Eu tenho até um fone da Sony, que é um intermediário, né? Dá até pra comparar com isso. Eu acho que vai dar pra comparar bem. Deixa eu até pegar pra vocês verem. Então, esse é o fone que eu tenho da Sony, que é o CH700N. E aqui vocês conseguem ver que ele também tem cancelamento de ruído. E às vezes eu jogo... Até eu utilizo ele pra jogar, mas eu utilizo ele pra jogar com entrada de fone, né? Entrada de fone P3. E aí eu já jogo bastante com ele, mas eu vou conseguir ter uma ideia, né? Pra vocês terem uma ideia, ele já tem aqui essa haste regulada que eu comentei com vocês. Tá? E ele é um fone confortável. Bem confortável. E a marca Sony também. Então, vamos fazer o teste com o fone da Sony aqui pra gente ver o quão bom ele é e de fato se ele entrega tudo aquilo que a Sony vem falando na questão do áudio 3D. Então é isso, player. Próximo passo agora é eu trazer, fazer os testes aqui e jogar bastante, utilizar bastante o fone de ouvido. Eu vou utilizar no Playstation 5, vou utilizar no Playstation 4, vou utilizar em outros devices também pra ter uma ideia. Mas obviamente o foco vai ser no Playstation 5, nos jogos do Playstation 5, que eu acredito que já trouxeram essa tecnologia pra esses jogos mais aprimorados. E eu trago um novo vídeo aí, fazendo todo esse review do que eu achei do fone, se vale a pena ou não vale a pena. Beleza? Então, player, vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez sua companhia, né? Espero que vocês tenham curtido. Coloquem no comentário o que vocês acharam. Não esqueçam de se inscrever, dê o like e compartilhar o vídeo, se for bacana. Beleza? Vou ficando por aqui. Fique com Deus. Valeu e fui! Fique com Deus.